Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Sr. Presidente do Centro Democrático Social, Srs. Secretários de Estado, Srs. Embaixadores, Sr. Presidente da Fundação Carlos Rubenken, Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente na direcção, naturalmente vão para os dois as minhas primeiras saudações, ao Dr. Dr. Barroso, felicitando-o pela eleição para Presidente da Assembleia Geral deste Conselho. Como aqui já foi dito, é uma honra para o Conselho e é um proveito para o país. E depois a recondução do dinâmico permanentemente empenhado Presidente da direcção do Conselho da Diáspora Portuguesa e que aqui nos reúna com um entusiasmo que não diminui de ano para ano, antes aumenta. Eu dei comigo a refletir sobre a diáspora, que no fundo é um pouco que se espera do Presidente Honorário deste Conselho, é refletir sobre a diáspora e sobre o papel do Conselho da Diáspora Portuguesa neste momento e no futuro próximo no nosso país. Em rigor, não há uma diáspora, há várias diásporas. Desde logo no tempo, vamos esquecer as diásporas de outros tempos de crise, fim do século XIX, começo do século XX, mas concentramos naquelas que são do nosso tempo. Há uma diáspora dos anos 60 e 70, menos qualificada do que diásporas subsequentes, e essa diáspora, hoje, numa parte, já desapareceu, fisicamente, noutra parte prolonga-se, através dos seus descendentes. Há depois uma segunda diáspora, traduzida por aqueles que aqui estão, uma diáspora mais qualificada, que atravessa os anos da democracia por razões muito diferentes, empresários, gestores, artistas, cientistas, académicos, espalharam-se pelo mundo e no mundo têm projetado Portugal e construído Portugais fora do território físico de Portugal. Mas há uma terceira diáspora dos últimos 4, 5 anos, e continua, não parou, que é uma diáspora de jovens, pós-graduantes, quadros, portanto, tão jovens quanto eram aqueles que aqui estão, quando iniciaram a sua diáspora, e que estão espalhados pela Europa e fora da Europa, com outra circulação, porque muitos deles não estão para ficar, estão para ir e vir e para estar em contacto em rede, como a vossa diáspora também está, mas a primeira não estava. E são 3 diásporas diferentes. Diferentes no tempo e diferentes no modo. A primeira diáspora fixou-se, foi para lá, fixou-se. Uns acabaram por regressar no termo da vida, outros não, não regressaram. E os descendentes fixaram-se lá. E essa primeira diáspora está presente no Conselho das Comunidades, está presente quando em vez de algumas câmaras de comércio. Tem mais peso nos países do que noutros, tem mais peso na Europa e em alguns locais das Américas ou das Áfricas do que no resto do mundo. Depois há a vossa diáspora. E a vossa diáspora é uma diáspora que já funcionou em rede, mais rapidamente do que a primeira. É de outro tempo, com outras aptidões e outras tecnologias e que tem como expressão cimeira este Conselho. É um Conselho de Excelência baseado nessa segunda diáspora. Mas há uma terceira diáspora que porventura vai entrando no tempo neste Conselho, mas ainda está numa fase de federação, de integração. Eu, por exemplo, dia 28 vou a Coimbra a um congresso, um encontro desses pós-graduandos europeus que estão em ligação com os americanos, do continente americano, têm as suas próprias estruturas, funcionam em rede, mas é outra realidade em termos etários, em termos de organização, em termos de lógica de afirmação nas sociedades onde se encontram. Bom, a projeção destas várias diásporas é diferente. A primeira diáspora tem uma projeção localizada, localizada, onde as comunidades estão implantadas, demorou algum tempo a gerar líderes, hoje já têm líderes políticos locais e líderes empresariais locais, feitos a pulso. É uma diáspora que, de facto, acaba por funcionar numa onda que já não é revivalista, completamente revivalista. Já faz a ponte para problemas do presente e do futuro, mas tem um lastro bastante apreciável do passado. As duas outras, as duas outras têm uma projeção, que é uma projeção que decorre funcionar em rede. Porque, como aqui foi lembrado, tanto funcionam lá fora como cá dentro, as suas ligações podem servir de canal para trazer ideias, para trazer investimentos, para trazer contactos, para trazer contactos, mais a vossa do que a outra que está largamente ocupada ainda com problemas de carreira pessoal e profissional. No início, ou relativamente no início. Bom, como é que cá dentro e lá fora se percebeu a importância destas diásporas? Bom, cá dentro nós sabemos que foi lento o reconhecimento do papel da primeira diáspora. Morou tempo. Foi difícil, já havendo a Constituição de 76, acolher o voto daqueles que lá estavam e acolhia primeiro de forma restreita, depois foi-se alargando, sempre com uma grande luta e com um conjunto de limitações. Ainda hoje existem muitas destas limitações, mas foram dados passos muito significativos. É curioso porque não há nenhuma família que não tenha elementos dessa diáspora. Mas o que é facto é que o país social, o país que vive dentro do território físico de Portugal pensa que uma coisa é essa família que está ligada afetivamente, outra coisa é a sua participação cívica. Essa pode ser feita lá fora e com alguma ligação cá dentro, com limites. Ao invés da compreensão do vosso papel e dos mais jovens que vos sucederam, está a ser mais rápido. Porque os tempos são outros. Também demorou algum tempo. O que é facto é que este conselho é criado, é projetado em 2012, reuniu em 2013. Já tinha uma notoriedade e já estava num presente e tinha uma projeção lá fora que não era reconhecida cá dentro. E aí há que admitir que grande mérito teve o presidente de Cavaco Silva, teve a visão de compreender nesse, como noutro caso, em que se tentou fazer mesmo uma rede que chegou a reunir uma vez num campo pequeno. Uma rede de jovens que estavam a distribuir-se pelo mundo e teve o apoio do governo liderado pelo primeiro-ministro Pedro Pascua. Isso é um facto inquestionável. Bom, o que é facto? Quanto à percepção externa, enquanto que a percepção externa do peso da primeira diáspora existe, mas é regional ou local, a percepção externa do vosso peso é mais global e esperemos que da geração seguinte venha a ser também. Já é em termos científicos, nos papers que publicam, na difusão do conhecimento, mas não tem o peso do vosso contributo. Ora, bom, tudo isto, sendo várias diásporas, corresponde a uma feição natural do povo português. É que estamos em diáspora desde que nos conhecemos. Começou por ser em pequeno, quando fazíamos a navegação de cabotagem ao longo da costa, expandiu-se com os chamados descobrimentos e nunca mais deixámos de viver em diáspora. Somos uma nação em diáspora. O que significa que temos um Portugal espiritual muito mais forte que o Portugal físico. Mais forte em termos quantitativos, mais forte em termos qualitativos. Mas depois, como foi apontado, graças ao contributo de todos vós e de muitos outros, nós temos o reconhecimento em domínios muito variegados, das artes, outros domínios da cultura, à ciência, à academia, à gestão empresarial, à vida económica, ao desporto. Nós temos um reconhecimento crescente a nível universal. e temos sinais disso. Aqui foram indicados os dois sinais, mas poderíamos multiplicá-los, só olhando para os sinais políticos. Mesmo no domínio político, em 40 anos de democracia, é possível encontrar uma realidade que estou à vontade para o dizer. Esquecendo o que me respeita, que é o nível inquestionavelmente muito bom dos protagonistas políticos portugueses na cena internacional. Nós temos um certo complexo, pensamos que outros, porque representam outras economias e outras sociedades, são melhores do que os melhores de nós. A minha experiência, desde que me conheço por reuniões internacionais, é que nós somos melhores, na generalidade dos casos, do que os melhores que vêm dessas economias e dessas sociedades. Isto aplica-se aos possíveis presidentes da República, primeiros-ministros, governantes, responsáveis políticos. Isso permitiu-nos, além da nossa vocação natural, ter casos de projeção internacional adubitáveis. Foi indicado o caso do Dr. Drão Barroso, como presidente da Comissão Europeia. Podia indicar num plano diverso, menos significativo, se quiserem, em termos políticos, o protagonismo do Dr. Jorge Sampaio, quando depois ter sido presidenta, ter protagonismo em algumas causas internacionais no seio das Nações Unidas. Ou, o protagonismo do engenheiro António Guterres, alto comissário para os refugiados. Há aqui uma vocação natural dos portugueses e há uma excelência daqueles que são dos melhores dos portugueses e que nós temos muitas vezes o complexo considerar como tais. Mas isto podia ser testado cimeira a cimeira em contra ou em contra internacional, quer no plano técnico, quer no plano económico, quer no plano financeiro, quer no plano político. Às vezes é difícil de explicar porque há um acanhamento nacional que não reconhece isso, mas é assim. É assim. Bom, sendo assim, é facto que temos depois um contexto nacional que propicia. Portugal está na União Europeia e está para ficar sem angústias nos Estados-Alma. Está na Cplp e está para ficar sem angústias nos Estados-Alma. Está na Nato e está para ficar sem angústias nos Estados-Alma. Está na Cimeira Ibero-Americana também sem angústias nos Estados-Alma. Mas ao mesmo tempo foi abrindo isto é um fenómeno de regime e há aqui uma continuidade eu já o disse que permitiu alguns dos sucessos nomeadamente este ano o Web Summit. É o fruto de uma continuidade de regime. Só foi possível porque houve um trabalho preparatório num quadro governativo diferente. E fomos abrindo nomeadamente em termos de diplomacia económica mas também cultural fomos abrindo Norte-África outras áreas da África América Latina para além do que era especificamente a nossa ligação nomeadamente ao Brasil Ásia mundo árabe explorando em muitos casos as potencialidades da nossa diáspora e o nosso talento natural. Isto foi acontecendo e se há problema que de vez enquanto ocorre é nas intermitências próprias dos ciclos político-constitucionais haver tempos mortos em que não se recomeça não se começa de novo mas em que se perde tempo porque está um processo em curso e há que estar a continuar desse processo. por outro lado a nossa diplomacia também fenómeno de regime passou a ser uma diplomacia global certamente hoje discutiram isso e foi um dos vossos temas quando se fala de diplomacia cultural cultural em sentido amplo acaba de ser tudo não é mera diplomacia política nem só económica nem só social é toda ela tem a ver com uma visão por um lado nacional por outro lado global nos destinatários e por outro lado também global nos meios localizados com uma concentração de esforço isso foi muito patente está a ser patente e tem de continuar a ser patente porque os presidentes mudam os primeiros ministros mudam os governos mudam e há uma continuidade essencial chamemos da diplomacia portanto da política externa corresponde ao essencial da nossa identidade da nossa vocação e perceber se isto durante um tempo era difícil perceber depois de uma revolução era difícil no quadro de uma revolução no pós-revolução foi difícil no processo de adesão às comunidades europeias foi complexo na formação da CPLP também não foi fácil mas foi-se afirmando com altos e baixos existe e quando se culmina numa grande vitória que foi de facto uma grande vitória da eleição de retardo-geral António Cotérez quem acompanhou o processo dessa vitória vê que só foi possível por uma grande unidade nacional eu reconheci que foi enorme o mérito do governo do Ministério do Negócio Estrangeiro da terminação do primeiro-ministro mas também o mérito da oposição a oposição teve junto das respectivas famílias políticas de exercer uma atividade importante de persuasão como foi grande o mérito dos percursores quando chega a esses lugares chega um e não é tanto há vários outros importantes que uns poderiam chegar outros poderiam não chegar mas que abriram o caminho para os crentes uma vez estamos no período de Natal embora seja presidente de todos os portugueses para os crentes provavelmente Cristo não teria sido o que foi se São João Batista quer dizer há sempre há sempre realmente um longo trabalho de preparação que culmina e depois culmina no talento no mérito próprio que essa é indiscutível aqui um somatório de fatores mas há um somatório de fatores da posição estratégica portuguesa Portugal não tem anticorpos eu de vez em quando encontro-me a dizer que somos um bocadinho os nórdicos de há 40 ou 50 anos quando havia um problema internacional quem é que se ia buscar? Os nórdicos que era uma missão de paz não um finlandês um noruegueso um sueco porque não tinham anticorpos e entravam nos vários mundos é o que se passa com Portugal hoje dialoga com os Estados Unidos sem problema nenhum aliado antigo dialoga no quadro europeu obviamente dialoga em África onde há muito americano e muito europeu que não conhece a África como nós conhecemos dialoga na Ásia nomeadamente com a China e com a Índia por razões também históricas mas dialoga com a Federação Russa tem uma capacidade de diálogo excepcional e o mundo que é uma curiosidade o mundo tal como está e vai estar nos próximos tempos alarga o nosso espaço de manobra eu não estou a dizer que seja fácil a tarefa do Secretário-Geral das Nações Unidas será tudo menos fácil mas o espaço de manobra português alarga-se para já há uma responsabilidade assim como quando tivemos o Presidente da Comissão Europeia as Embaixadas em Portugal passaram a ver de outra forma o relacionamento com Portugal e houve um upgrading agora é inevitável um upgrading no relacionamento com Portugal que obriga um upgrading na nossa diplomacia lá fora claro que o Estado-Geral é independente não vai representar Portugal mas também é evidente para os nossos interlocutores que importa ter com Portugal um contacto muito mais próximo e nós com eles e esse é um desafio e por outro lado a conjuntura o que se prevê de relacionamento conturbado entre os vários espaços aumenta a mais-valia de quem consegue abrir várias portas pode ser complicado em termos de proteccionismo comercial relacionamento entre Estados Unidos da América e Europa ou mais complicado entre Estados Unidos da América e China pode haver novas formas de diálogo entre Estados Unidos da América e a Federação Russa por causa de problemas instantes num próximo Médio Oriente África é uma questão é uma questão obviamente as migrações em África pressionam e não apenas Norte África no centro de África rapidamente chegam ao Norte África é a bacia do Mediterrâneo que se passa na América Latina diz respeito ao Atlântico todo e portanto diz respeito a nós e por aí em diante Ramon este Conselho foi criado com um fim muito preciso Portugal estava como aliás outros países europeus a enfrentar uma situação que em parte era herdada do passado de um passado próximo e de um passado remoto noutra parte tinha componentes externas e que exigia uma aposta na imagem portuguesa no mundo e aí pensou-se bem pois nós temos na nossa diáspora quem entra onde de outra forma não se entraria porque é que não se está a utilizar em termos nacionais aquilo que os próprios são os primeiros a querer fazer e o país precisa que eles façam e foi isso que levou a mobilizar a segunda diáspora a mobilizar a vossa energia para este Conselho que começou pelo debate sobre a imagem depois como é que vamos atuar depois percebeu se tinha de haver passos concretos onde é que cada um pode ajudar fazendo ligações estabelecendo ligações e o funcionamento em rede facilitou isso e hoje é mais fácil do que era há três ou quatro anos estamos num momento em que em boa hora fizeram uma reflexão não apenas sobre a inteligência artificial que essa vai ser mais um problema que se vai colocar em termos económicos e sociais e culturais porque resolve muitas questões mas deixa para trás camadas populacionais porque o ritmo que se apreende esse conjunto de mudanças é como o problema da era digital como um todo não é igual para todos por razões etárias culturais e tem custos que explicam alguns dos fenómenos que estamos a viver hoje mas mas este é um bom momento para o Conselho se perguntar e começou aqui a reflexão e penso que deve continuar ao longo dos próximos tempos é qual é o protagonismo que se espera do Conselho perante esta nova oportunidade para além do que já faz em conjugação com a diplomacia com a política externa portuguesa portanto com o Estado português e os seus representantes qual é o protagonismo que se espera agora potenciando este momento único que estamos a viver segundo como é que se mobiliza internamente para o papel do Conselho porque eu acho que o país uma boa parte dele não percebeu a importância do Conselho é surpreendente mas é verdade percebe a importância de cada um de vós e dos passos concretos que se vão dando mas não percebam o problema é o tal problema de ser num país da diáspora é tão natural a diáspora é como se respirasse mas depois não é natural na percepção interna da sua importância eu quis dar um pequeno sinal quando designei como membro do Conselho de Estado um membro deste Conselho qualificado e conhecido e patente e óbvio pela sua carreira para dizer atenção que há conselheiros que são portugueses que não são menos portugueses por viverem lá fora trabalhar lá fora estão a contribuir para Portugal de outra forma foi um sinal mas precisamos de muitos mais sinais dir-me ó mas qual é a importância desde que isto vai funcionando e vai tendo êxito porque é que é importante que os portugueses percebam isso dos que vivem cá dentro é importante quem não percebe não se mobiliza para apoiar para compreender o alcance e esse é um dos problemas das democracias contemporâneas a começar na nossa é que aquilo que para nós é evidente não é evidente para milhões de pessoas o que é evidente para um número restrito de pessoas não é evidente para a grande maioria isso dá descolagens um estão numa outra outros estão noutra onda um estão numa onda a dizer estamos a fazer coisas maravilhosas espetacular e os outros dizem mas o que é que eles estarão a fazer que nós não percebemos que eles estão a fazer são certamente boas pelo prestígio das pessoas mas o que serão? a terceira é como relacionar e já sei que debateram isso hoje esta diáspora com as outras diásporas em relação à primeira diáspora para que não haja um sentimento vago difuso embora respeitoso de de algum afestamento estão ali são muito bons são inquestionáveis muito bons mas nós também já somos bastante bons e não estamos lá e onde estamos estamos em estruturas concebidas noutro contexto que não é o contexto da velocidade destes tempos que é a estrutura do conceito das comunidades foi concebido para outro tempo há 20 anos há 30 anos é evidente que o pior que podia haver era confundir sobrepor não há que potenciar na base do interrelacionamento como? é uma reflexão a fazer mas sobretudo com a novíssima geração essa novíssima geração essa está mais facilmente na onda desta diáspora está muito disponível tem uma ligeira vantagem em relação aos presentes tem menos de 10 a 15 anos o que não é subestimável ou 20 anos às vezes mais e outro espaço de manobra que as pessoas com carreiras já de muito prestígio e grandes funções e responsabilidades não têm não têm habilidade e a vontade para mudar de vida e de localização geográfica rapidamente como? fazer a ponto com eles canalizando a sua energia que eles estão pletóricos de energia como utilizar que está ligado a um ponto que eu sei que também trataram hoje que é a renovação geracional claro que este conceito tem uma média geracional muito simpática para o que é habitual em conceitos senatoriais que tem médias elevadíssimas que não chegam a ser as médias que há alguns tempos houve na Cúria Romana bom porque aí eram de facto para quem pensa em termos de eternidade 70, 80 anos era pouca coisa mas agora é evidente que aqui há um problema de um problema de permanente renovação não se pode alargar até ao limite e eu sei que em boa hora vamos ter entradas significativas hoje mas não é possível converter um órgão de 90 num órgão de 400 ou 300 que fica inoperacional então o que é que se faz àqueles homens como é que se liga com aqueles homens estão a ver que a nossa função é antecipar antecipar as mudanças que estão em curso porque o que temos assistido um pouco por toda a parte é a não antecipação leva a fenómenos que depois são dificilmente controláveis porque resultam em insatisfação de vazios ou de descolagem mas em suma eu diria o seguinte que nós temos um traço e regressa ao fundamental que é a unidade nacional o simples facto de ter estado sempre aqui em todas as reuniões convidado o líder da oposição mas termos aqui pessoas com experiência política dois antigos primeiros ministros um dos quais antigo presidente da comissão europeia uma antiga ministra o termos aqui atuais governantes o senhor ministro dos Estados Unidos cá esteve e cá virá porventura para o almoço o senhor está a estado isto revela uma coisa que é muito importante que é a noção do caráter nacional desta aposta e por isso eu estou feliz por o doutor Dom Barroso ter apostado também nesta causa é importante é muito importante continuo feliz com o dinamismo do presidente Filipe Autón mas mas penso que estas reflexões são oportunas não tem resposta fácil não tem não tem resposta fácil mas tem que ter alguma resposta para acomodarmos novas realidades que só significa o êxito do Conselho uma instituição que vou ouvir dos quatro anos ganha em repensar-se porque há realidades que mudaram é uma instituição que está a cumprir a sua missão está atento ao cumprimento da sua missão e olha para o futuro não olha para o passado e esse é um ponto muito importante estão aqui pessoas muito ilustres ilustríssimas mesmo do melhor que temos por esse mundo fora que estão a servir Portugal e agora não é o cidadão ao Presidente da República que está a agradecer como o Presidente que é o vosso contributo todos os dias aquilo que vos é pedido é coisa que aliás é fácil de fazer porque estamos entusiasmados quando é isso é um suplemento de contributo para ver como é que levamos mais longe aquilo que já foi feito e era o que eu tinha de dizer Sr. Presidente e penso que temos agora uma fotografia que nos aguarda a todos e depois aos membros de volta obrigado 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 Obrigada.